Cidadania fiscal. Uma ferramenta para o desenvolvimento e justiça social. A cidadania fiscal é um conceito que vem ganhando cada vez mais relevância no Brasil e no mundo, refletindo a importância do comportamento fiscal consciente tanto por parte dos cidadãos quanto do governo. Ela se refere ao entendimento e prática dos direitos e deveres dos cidadãos no que diz respeito ao sistema tributário de um país. No Brasil, a cidadania fiscal vai além do simples pagamento de impostos, englobando o acompanhamento da gestão pública, a transparência na arrecadação e a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos. No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988 estabelece que o pagamento de tributos é uma das principais responsabilidades do cidadão para com o Estado, sendo uma maneira de contribuir para o financiamento das políticas públicas e dos serviços essenciais, como saúde, educação e segurança. Entretanto, a relação entre os contribuintes e o sistema fiscal nem sempre é compreendida de maneira clara. Muitos cidadãos enxergam o pagamento de impostos como um ONU sem, necessariamente, associar esse dever ao retorno que ele deveria proporcionar em termos de serviços e infraestrutura de qualidade. Nesse sentido, a cidadania fiscal visa aproximar o cidadão da realidade tributária e dos mecanismos de controle da aplicação dos recursos públicos, incentivando uma postura mais ativa e crítica em relação ao Estado. O exercício da cidadania fiscal implica acompanhar as receitas e despesas do governo, questionar quando necessário e exigir maior eficiência e transparência na gestão pública. Esse acompanhamento pode ser realizado por meio de portais de transparência, audiências públicas e outros mecanismos criados para facilitar o acesso à informação. A educação fiscal é um elemento fundamental para promover a cidadania fiscal. Muitos cidadãos desconhecem as diversas formas de tributos e sua importância para o funcionamento do Estado. Programas de educação fiscal, desenvolvidos em escolas e instituições de ensino superior, buscam conscientizar as pessoas desde a infância sobre a importância de cumprir com as obrigações fiscais e, ao mesmo tempo, sobre o papel do Estado em prestar contas e garantir que os recursos sejam bem aplicados. A cidadania fiscal, portanto, começa com a disseminação do conhecimento sobre o sistema tributário e os direitos e deveres que o envolvem. Além disso, a educação fiscal também envolve o combate à sonegação de impostos, que é um dos grandes problemas enfrentados pelos sistemas tributários de diversos países. A sonegação fiscal, quando praticada por indivíduos e empresas, prejudica o equilíbrio econômico e social, uma vez que reduz a capacidade do Estado de financiar serviços públicos. No Brasil, a sonegação afeta a arrecadação de impostos essenciais para a implementação de políticas públicas, agravando desigualdades e dificultando a oferta de serviços de qualidade à população. Outro aspecto relevante da cidadania fiscal é a relação direta entre a arrecadação tributária e combate às desigualdades sociais. No Brasil, o sistema tributário é uma ferramenta fundamental para promover a redistribuição de renda. A tributação progressiva, em que as pessoas com maiores rendas pagam proporcionalmente mais impostos, é um mecanismo utilizado para corrigir distorções econômicas e sociais. No entanto, a cidadania fiscal também envolve a crítica e a busca por um sistema tributário mais justo, que não penalize de forma desproporcional as classes menos favorecidas. A percepção de que os impostos devem ser utilizados de forma eficiente e transparente também está no cerne da cidadania fiscal. Quando o cidadão paga impostos, ele deve ter a confiança de que esses recursos serão empregados corretamente, gerando benefícios coletivos. Contudo, a má gestão pública e a corrupção podem minar essa confiança, levando a uma crise de legitimidade fiscal. A falta de clareza na prestação de contas por parte do governo, somada aos escândalos de desvio de recursos públicos, enfraquece a cidadania fiscal, pois os cidadãos começam a questionar o destino dos tributos pagos. Diante desse cenário, o fortalecimento das instituições de controle, como tribunais de contas e ministérios públicos, é fundamental para garantir a correta aplicação dos recursos públicos e combater a corrupção. A cidadania fiscal exige que os cidadãos não apenas paguem impostos, mas também exerçam seu papel de fiscalização sobre os governantes, cobrando transparência e ética na gestão fiscal. Para isso, é necessário que os mecanismos de controle social sejam efetivos e acessíveis, permitindo a participação ativa da sociedade civil no processo de fiscalização. A transparência fiscal, por sua vez, é um princípio essencial para a consolidação da cidadania fiscal. O acesso fácil e rápido às informações sobre receitas e despesas públicas permite que os cidadãos acompanhem de perto a utilização dos recursos arrecadados. Portais de transparência, que publicam dados detalhados sobre a execução orçamentária, são ferramentas indispensáveis nesse processo. A partir dessas informações, o cidadão pode verificar se o governo está cumprindo suas promessas de campanha e utilizando os recursos de maneira eficiente. Além disso, a cidadania fiscal está diretamente ligada à responsabilidade social. Ao pagar impostos, o cidadão contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, financiando políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades. No Brasil, programas sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, BPC, são exemplos de como os recursos públicos podem ser direcionados para melhorar as condições de vida das camadas mais vulneráveis da população. Porém, para que esses programas sejam sustentáveis a longo prazo, é necessário que a arrecadação fiscal seja suficiente e que os recursos sejam geridos de forma responsável. A cidadania fiscal, nesse contexto, envolve não apenas o cumprimento das obrigações tributárias, mas também a defesa de uma gestão pública eficiente, transparente e comprometida com o bem-estar social. Quando o cidadão compreende essa dinâmica, ele se torna um agente ativo na construção de uma sociedade mais equitativa e solidária. Exemplos internacionais mostram como a cidadania fiscal pode transformar realidades. Em países nórdicos, como a Suécia e a Noruega, o alto nível de arrecadação de impostos é visto como um reflexo do elevado grau de confiança da população no governo. Nesses países, a transparência e a eficiência na gestão pública são pilares do sistema tributário, e os cidadãos têm clareza de que seus tributos retornam em forma de serviços públicos de qualidade, como educação e saúde. Esse modelo é uma referência de como a cidadania fiscal pode funcionar de forma harmoniosa, gerando benefícios tanto para o Estado quanto para a sociedade. No entanto, a realidade brasileira ainda enfrenta muitos desafios para consolidar uma cidadania fiscal plena. O complexo sistema tributário do país, somado à desigualdade social e à corrupção, dificulta o desenvolvimento de uma relação de confiança entre o cidadão e o Estado. Por isso, é essencial continuar investindo em educação fiscal, em mecanismos de controle social e em reformas tributárias que promovam maior justiça e eficiência no sistema de arrecadação. Para concluir, a cidadania fiscal é um dos pilares de uma sociedade democrática e desenvolvida. Ela envolve a compreensão dos direitos e deveres fiscais, o acompanhamento da gestão pública e o exercício da fiscalização sobre a aplicação dos recursos arrecadados. Somente por meio de uma participação ativa e consciente do cidadão será possível construir um sistema tributário mais justo, transparente e eficiente, que atenda às necessidades da população e promova o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais! E aí O que é isso?